Música Além de ter se formado em música no seu país natal, a Costa Rica, Mário Lhoa também estudou em conservatórios na Alemanha e na Áustria, até conhecer e se apaixonar pelas terras brasileiras. Aqui, o músico se tornou professor na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, estado que resolveu morar. Hoje nós vamos viajar no som e na harmonia do instrumento de corda mais famoso do mundo, o violão. E quem vai nos levar por esse mundo de virtuosismo é o nosso entrevistado de hoje do Entre o Café, uma prosa, o violonista costarriquenho Mário Lhoa. Mário, obrigado por receber a equipe da TV Caatinga. Obrigado a vocês. Para começar, eu queria te perguntar, você foi criado em uma família com muita tradição musical, né? E o violão, foi o primeiro instrumento que você teve contato ou você começou com outro? Eu sou caçula, somos seis irmãos e todos os meus irmãos tocam. Isto porque minha mãe tocava violão e o meu avô, o pai dela também tocava. E vários irmãos da minha mãe, ou seja, meus tios tocavam violão. E naquela época, eu nasci em 65, e por ter sido justamente caçula, e era uma época em que não havia televisão, estava engatinhando e tudo. Então, muitas noites, eu sou do interior, uma cidade do interior da Costa Rica, naquelas noites, a gente ficava tocando músicas de vários países, boleros, tangos, enfim, músicas de Cuba, do México, da Argentina, da Costa Rica, naturalmente, também. Então, fui criado nessa matriz de músicas populares dentro da casa, dentro da minha família. Mas você não se vê tocando violão assim, desde pequeno, é algo... É porque era tão pequeno, eu não lembro, porque meus irmãos me contam que com quatro anos já tocava. Mas eu não lembro, eu costumo dizer assim, você lembra quando você começou a falar português? Não lembra. Igual comigo, não lembro quando eu já vejo a primeira imagem, a mais antiga, eu já me vejo tocando. Justamente porque meus irmãos e minha mãe também me colocaram nesse universo da música. E como estudante, você resolveu estudar no Conservatório de Castedja. Sim. É, na Costa Rica. E aí foi realmente, e essa foi a primeira vez que você teve uma formação profissional, você não pensou em nada antes disso? Eu comecei então aos quatro anos, e nessa instituição de ensino, eu comecei aos dez anos de idade. E é uma instituição muito interessante, porque de manhã você tem aula de matemática, todos os estudos formais, almoça na mesma escola e vira à tarde uma escola de arte. Então, eu saía de casa antes das sete da manhã, chegava depois das cinco da tarde. Então, todas as tardes a gente tinha aula de música, dança, teatro, artes plásticas. E naquela instituição tivemos uma formação muito interessante, assim, para crianças de dez, até antes da universidade. Foram seis anos de estudos, todos os dias em contato com música. Estudava harmonia, um monte de coisas ligadas à composição, arranjo. Enfim, tinha um piano em cada sala. Então, de manhã, ainda que tivesse uma aula, digamos, de geografia, no intervalo, todo mundo se juntava para fazer música. Era uma coisa muito intensa o tempo todo. É, Mário, muitos artistas dominam instrumentos musicais, mas não são formados profissionalmente. Na sua opinião, qual a importância de uma formação profissional em música? Bom, não é necessário que uma pessoa tenha estudos, né? Você encontra muitos ditosos, e o Brasil está cheio de pessoas que ultrapassaram limites de musicalidade sem ter passado por uma instituição de ensino, né? Às vezes, o próprio pai ensinou, enfim, há várias formas, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Agora, o estudo dentro de uma instituição pode ser muito interessante porque há um método, digamos, uma sequência para aprender determinadas coisas que podem ser muito úteis em determinado momento, né? Uma delas, por exemplo, é o estudo da leitura musical, que é importante para análises musicais, para compor, por exemplo, para facilitar uma série de peças que a gente precisa fazer, né? Ou seja, o repertório que a gente faz dentro da universidade geralmente vai desde música da Renascença, música barroca, música clássica, né? Então, para esse tipo de trabalho é absolutamente necessário o estudo formal. Depois de terminar os estudos, você saiu da Costa Rica e foi continuar estudando música na Alemanha e na Áustria. O que é que você incorporou de influência para o seu trabalho da Europa no violão? Bom, se tiver que resumir numa palavra só, foi a questão disciplinar. Ou a questão de você focar a minúcia, o trabalho cuidadoso, né? Eu, às vezes, ficava muito, muito tempo, muitas horas só trabalhando a sonoridade. Tentando ouvir, tentando ir a fundo durante muito tempo para aprimorar não só a técnica, mas as capacidades, as possibilidades de expressão. Nós vivemos na América Latina, digamos assim, arrodeados de muito barulho. Você está sempre tendo uma interferência, uma buzina, um carro e tal, né? E os conservatórios... E a própria, onde eu estudei na Alemanha, por exemplo, na época do inverno, é tudo muito mais silencioso, né? Você entra numa sala, na sua própria casa, digamos, as janelas são duplas, dividem as portas, até para a proteção do frio, né? Então, você entra numa sala de um conservatório europeu na Alemanha, é como se entrasse num estúdio de gravação. Então, você pode ficar muito tempo ali, fechado, é um silêncio que te permite ouvir coisas que, assim, se você está em espaços barulhentos, não consegue ouvir. E isso te permite, realmente, essa focalização, né? Essa concentração, para poder observar, assim, as micro-questões. E qual foi, nesse momento, a diferença que mais te marcou no aspecto rítmico da América Latina e da Europa? Então, já estamos em uma altura da minha vida, de um acúmulo de muitos anos. Ou seja, eu passei a infância dos quatro aos dez. Aí são seis anos. Depois fiquei mais seis anos nesse conservatório. Depois fiz cinco anos na universidade na Costa Rica, né? E depois fui para a Alemanha mais cinco anos. Então, todos esses anos, somados, estudando música. Depois vim para o Brasil, já estou aqui há 25, quase 26 anos, né? E moro na Bahia, né? Porque, quando a gente pensa no Brasil, é como se fossem vários países dentro de mim. Porque a vida me deu essa alegria de viajar muito por esse país continental. Então, o sul do Brasil é muito diferente. Existem grandes diferenças em todos os aspectos, né? E, então, mesmo no próprio estado da Bahia, por exemplo, a capital de Salvador já é diferente do que o interior, em muitos aspectos. Então, é uma riqueza muito grande. É impossível a gente não ser também permeado por todas essas manifestações culturais tão ricas que o Brasil tem. Em alguns aspectos, há pontos de contato, sim, porque eu venho do Caribe, da Costa Rica, que tem, do lado do Pacífico, um tipo de música. Do lado do Atlântico, que é a parte do Caribe, muita influência, por exemplo, de afrodescendentes também, né? Toda essa parte do Caribe tem influência da música de Jamaica, por exemplo, da Colômbia, Venezuela, Panamá, né? Do México, lá em cima. Então, é uma riqueza grande, né? Então, se junta aquela formalidade europeia com a exuberância que nós temos nessa região do continente. Você falou que está aqui no Brasil há mais de 25 anos e aqui você passou a se apresentar nas principais capitais e é professor de música hoje da Universidade Federal da Bahia. Como foi a recepção dos brasileiros ao teu trabalho? Bom, eu fiquei muito feliz porque eu cheguei aqui em 1990. Fiz um recital e também dei umas aulas e naquela época recebi logo um convite para vir como professor visitante. Eu voltei para a Europa e um ano depois aceitei esse convite e fiquei. E sempre tive esse calor inicialmente na Bahia, mas que logo depois se expandiu para outros estados, né? Então, que estive sempre viajando e eu sinto que é uma receptividade muito grande, assim, do público, né? E os estilos musicais brasileiros, assim como os europeus, te mudaram alguma coisa a forma que você toca o seu instrumento? Sim, sim, porque eu tenho... eu tive e tenho experiências com diversos músicos. Por exemplo, aqui mesmo eu vim para tocar com o Armandinho. Já tive outras experiências belíssimas tocando com o Armando. Fomos até a Costa Rica, ele fez um grande sucesso lá. E recentemente, por exemplo, eu produzi um CD de Xangai, também, que tem uma amizade próxima e também temos tocado juntos, né? E com muitos músicos, não só das músicas, das músicas populares. Eu gosto de falar no plural, porque não existe a música popular, existem as músicas, né? Quando das músicas ditas eruditas, também, com chelistas, flautistas. Eu tenho um duo com um grande violinista do Rio de Janeiro, com o Daniel Guedes. Viajamos muito, acabamos de tocar em Berlim, agora em novembro. No mês que vem, vamos em turnê pelos Estados Unidos, também fazendo um tipo de trabalho a partir das nossas matrizes eruditas, porque ele também é professor de música erudita, mas com o repertório brasileiro, trabalhado, elaborado, estilizado por nós, né? Então, tem sido, para mim, alegria, inevitável essa influência do que se faz no Brasil. De fato, tenho vários CDs também gravados. Eu gravei um CD só de músicas de Dorival Caymmi. Isso já tem uns 10 anos. Eu fiz todos os arranjos, por exemplo, né? E tenho, enfim, outras participações dedicadas ao repertório brasileiro. Apesar de você ter nascido na Costa Rica, aqui a gente está no Brasil, tudo América Latina. Quais são as semelhanças e as diferenças que mais chamam a sua atenção nos estilos rítmicos da Costa Rica e aqui do Brasil? Algo que te chama a atenção? Bom, digamos, do Brasil, eu diria o que três partes me chamam especialmente a atenção, que seria Pernambuco, Bahia e Rio, digamos, na parte rítmica. Eu vejo muito claro uma coisa muito particular de cada um, mas onde o ritmo é realmente muito explorado. Lá na região do Caribe, a gente tem muito a influência de Cuba, como referência rítmica, de exploração dos atabaques, dos tambores, né? Então, isso realmente... Porque são particularidades, né? De toques, de variantes que tem, de riquezas. E quando a gente está tocando um instrumento como o violão, que... O violão é um instrumento que pode ser harmônico, eu posso te acompanhar através de acordes. Eu posso fazer melodias. Mas eu posso fazer ritmos. Há uma riqueza também. O violão, você muito bem disse no início da nossa conversa, que é um instrumento universal, né? E através dele se manifestam diversos ritmos, né? Que são realmente muito ricos. Voltando a falar da formação de música, da importância... Como é que você vê a importância do ensino de música nas escolas fundamentais? Bom, nesse item eu teria que ser um pouco mais pausado, assim. Porque, apesar da boa imagem que você tem, ou tem sentido no Brasil como um país muito musical, eu vejo que a verdade é que os governos têm investido pouquíssimo no ensino da música, né? Hoje, por exemplo, no estado da Bahia, a orquestra sinfônica está desmoronando, né? É difícil você ter escola de música, de ensino, porque o ideal é começar a fazer música desde criança. Você percebe o meu sotaque em português? É porque eu comecei muito velho a aprender a língua portuguesa. Geralmente, se você tem 10, 12, até 15 anos, você aprende outra língua sem problema, sem sotaque. Igual com o instrumento, né? Eu não estou dizendo que uma pessoa depois de 25 anos não possa aprender, mas é igual um esportista, né? Uma criança que começa jogando futebol desde 2, 3, 4 anos é diferente de uma pessoa que depois de 25 anos diz eu quero jogar futebol, né? Então, nós não temos uma infraestrutura, é muito pobre. Realmente, dá uma tristeza muito grande. E, por outro lado, vem a questão midiática, né? Que tipo de música que a mídia coloca à disposição do público. Isso realmente, às vezes, é irritante, né? Parece que se especializaram em colocar coisas completamente descartáveis, né? Em sua maioria. Isso vai acompanhando a ideia de que você compra um aparelho e daqui a um ano tem que comprar outro. Então, muitas músicas que vão saindo, vão... Acho que música é muito dizer para esses produtos industrializados de entretenimento. Na verdade, são coisas que são feitas e que bombardeiam todos os dias o ouvido das pessoas. Todos os dias você liga, rádio, TV, tudo, tudo. É hiper, hiper bombardeado de um tipo de música que eu não tenho o mínimo interesse. Sinceramente, fico irritado, né? Então, eu sinto muita falta de mais acesso ao estudo de música, à prática de instrumentos. Existem, mas merecem muitíssimo mais apoio. E qual o conselho que você dá para jovens violonistas ou que querem ter uma formação de músico? Qual a dica que você dá? Bom, seria muito bom se tivéssemos essas escolas de música que pudessem proporcionar aos jovens, de uma forma muito mais democrática, acesso à prática de instrumentos, com professores, com todas as questões de infraestrutura necessárias para estudar um instrumento, como te falei, o silêncio, as salas apropriadas, os pianos, tudo isso que... E agora, por exemplo, estamos sofrendo porque com a alta, digamos, do dólar, comprar instrumentos ou cordas se tornou uma coisa muito mais complicada, né? Então, bem, eu acho que se há um conselho para dar, uma dica é observar o que o coração diz. Cada um de nós sente, quando o coração bate forte e sente, poxa, eu quero ser músico. Preste muita atenção porque, geralmente, ele vai ter muito mais razão, né? Os pais, em geral, não querem que os filhos sejam músicos, né? Até porque você não é músico porque você quer ganhar dinheiro. Você não é músico porque você quer ser famoso. Eu digo que você é músico porque alguma coisa vem de dentro de você e te leva por esse caminho, né? Então, você tem, por um lado, o teu sonho de se realizar como um ser humano neste parêntese que é a vida e, ao mesmo tempo, a relação com o outro. A questão de fazer arte por vaidade, para mim, não tem muita trascendência, né? Você fazer música porque você quer virar um artista de palco, isso, para mim, não tem grande significado. Mas eu acredito que, através da música, você pode contribuir para uma transformação do ser humano. No sentido, digamos assim, simplista, no sentido bom da coisa, né? Ou seja, a música pode elevar, sim, o espírito. Então, se você sente que pode ser músico, por um lado, você atende a sua necessidade em termos de se tornar um músico ou um artista, e, por outro lado, o seu comprometimento com o outro. Porque essa coisa de só pensar em si mesmo, para mim, é muito pouco. Vamos ver aqui que há pessoas com muitas necessidades. Às vezes, você vai num hospital, já quis isso, eu toco para as pessoas que estão com problema, ou, por exemplo, orfanatos, em tantos lugares onde há tantas necessidades, e as pessoas recebem com tanto carinho, com tanta alegria, e você vê que alguma coisa mudou. Não se trata de mudar o mundo, mas, através da música, você pode tocar uma, duas, três pessoas no coração e dizer, poxa, vale a pena isso que a gente chama de vida, através de uma coisa que contribui para um elevamento do espírito humano. Mário, em uma vida de música que você tem, que histórias mais curiosas, assim, você guarda, que você pode contar para a gente? Bom, agora me pegou de surpresa, sim, mas sempre, todos os dias, basicamente, há histórias muito, muito curiosas, né? Por exemplo, assim, alguma vez já me perguntaram, ah, que isso, um violão, ah, vai para onde? Ah, para a universidade, ah, você estuda? Sim, mas você estuda o quê? Música. Mas música se estuda? Algumas pessoas, como não têm esse acesso exatamente do que falavam antes, né? Não há uma consciência de que é necessária muita dedicação a isso. Você mesmo me perguntou antes, quantas horas se dedica o instrumento? Muitas horas, cinco, seis horas, ou às vezes até mais, se necessário, né? Estou procurando aquilo que você acha que esse é o seu norte, né? Então, assim, histórias, vou ter que pensar para a gente já me contar algumas histórias, mas há muitas, com certeza. Mário, antes de acabar, a gente pode pedir uma palhinha no violão? Oh, claro, muito prazer. Vamos lá. Isso é uma música brasileira. Na rádio que eu tinha feito, havia um pianista importante no Brasil, chamado Cristóvão Bastos, e, posteriormente, Chico Buarque colocou a letra. A música se chamou Todo Sentimento e eu fiz esse arranjo aqui para violão. A música se chamou Todo Sentimento e eu fiz esse arranjo aqui para a the Amém. 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 Que maravilha, Mário. Obrigado por receber a equipe da TV Caatinga, foi uma ótima entrevista, certeza que o pessoal de casa gostou também. Muito obrigado a todos. Essa foi mais uma edição do Entre um Café, uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.